Abertura 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 Oh, viaja, vou pra o Rio de Janeiro Você é o meu que faz o Rio de Janeiro Oh, viaja, vou pra o Rio de Janeiro Você é o meu que faz o Rio de Janeiro Vamos chegar na hora do seu sermão Me aponta a minha mão, então pensa meu padrinho Pensa meu padrinho, 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 pensa meu padrinho Obrigado.